Fala aqueles alunos, tudo bem? Sexta-feira, dia de Fischer Vamos falar de Bob Fischer Verso Arthur Bernard Bisguer Um grande mestre Norte-americano E teve suas contribuições para o xadrez No seu país Foi em 1963 Essa partida E Fischer jogou E4 e teve E5 Muito rápido, mas rápido que um flash Cavalo F3 Cavalo C6 Bispo C4 Cavalo F6, então vem o ataque Fegatelo O que será que ele quis dizer? Ataque no fígado Ah bom, então assim sim Atacando o ponto F7 Até fazer de novo Quando o bispo está atacando O ponto F7 e o cavalo também Cara, é ruim para o rei, porque só tem um rei Protegendo E se o cavalo entra aqui, você não percebe O cavalo entra, ataca também a dama E a torre O que é triste, né? Peraí, quer que eu me sinta culpado? Mas aí é jogado o lance D5 E captura D5 Cavalo A5 Bispo na casa B5 Dando cheque C6 D captura C6 B captura C6 E bispo A2 H6 Cavalo H3 Bispo C5 Roque menor Roque menor E D de dado 3 Bispo captura na casa H3 G captura H3 Dama D7 Bispo na casa F3 E Dama captura H3 Cavalo na casa D de dado 2 E D8 Cavalo na casa D de dado 2 Torre de A em D8 Agora jogou Bispo na casa G2 Ameaçando Dama Dama na casa F5 Dama na casa E1 Torre de F na casa E8 E cavalo na casa E4 Ameaçando Bispo que está em C5 E cavalo que está em F6 Bispo agora vai pra casa B6 Cavalo captura F6 Dama captura F6 E rei na casa H1 Foi jogado C5 Dama na casa C3 Cavalo foi pra casa C6 E foi jogado F4 Cavalo na casa D de dado 4 Dama na casa C4 E agora foi jogado Dama na casa G6 Pra expulsar esse cavalo Foi jogado C3 Cavalo agora foi pra casa F5 F captura E5 Torre captura E5 Bispo agora sai da casa C1 E vai direto pra F4 Ameaçar a torre Torre entra na sétima fileira Ameaçando todos os mates possíveis Torre A2 Mas aí vem o famoso Bispo Na casa E4 E deu-lhe uma pancada Faz o que nessa posição Nervosismo Aí o jogo estava empatado Estava promissor E Fischer comenta que o lance Que o seu adversário fez Acabou com toda Acho que uma pena Porque a partida estava muito promissora Estava boa de se jogar Ele estava gostando do que estava acontecendo Para os dois lados Tinha muita coisa para os dois lados Mas aí o cara faz Torre captura B2 Gulosamente E Foi jogado Um lance que Acabou-se com as esperanças Do seu adversário Bispo na casa E5 Acabou 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 E aí ficou triste Ficou triste Porque está ameaçando cavalo Cavalo está cravado Faz o que Brinca como Bom Jogou-se torre na casa E8 Que era para ter jogado antes Torre captura F5 Torre captura E5 E agora Torre captura E5 E ameaça mate Ameaça não Ameaça tudo E o adversário abandonou Nessa hora Você vê como é que é Nas coisas Pois é Lance único da posição Era aquele Bispo na casa E5 Era um lance único Muito bonito A posição Bom Mas eu trouxe Essa miniatura para vocês 45ª partida De Fischer A gente está chegando aí Quase a 50 Daqui a pouco A gente vai chegar A 60 partidas E terminar esse livro Maravilhoso para vocês Sexta-feira Bom Se você gostou Deixa um like Se você não é inscrito Se inscreve Ajuda a gente crescer Não custa nada Distribui para a galera Se você gostou Se você está gostando Só para a gente crescer mais Bom O link da minha inscrição Tem no Instagram Da caneta Da caneta Da pan Estagando do xadrez Bom Eu falei no vídeo anterior Felicidade Não se fala Esse vídeo Bom Mais a mais O meu muito obrigado A todos E Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau